E aí, turma! Estamos aqui na SS Custom Lutieria, centro de São Paulo. Hoje nós vamos mostrar algumas coisas pra vocês muito interessantes em relação ao ukulele. Galera, lembrando que esse experimento a gente tá fazendo com um ukulele adquirido exatamente pra esse experimento. Tudo foi pensado, né? A gente não ia estragar um ukulele joinha, né? Já com um buraco atrás, eu comprei exatamente pra isso, pra gente fazer essa experiência e mostrar pra vocês como é um ukulele por dentro. Fica ligado aí! Thiago Henrique Cordeiro Salles. Eu trabalho com luteiria há cinco anos, mas acho que é uma profissão que renasce luteir, cara. Eu lembro que a minha primeira experiência com luteiria foi um cavaquinho. Eu mergulhei ele no tanque e descolei ele inteiro. E o formato do cavaquinho não me agradava e eu queria um cavaquinho com outro formato. E eu sem ter noção nenhuma de luteiria. Nem sabia que se eu mergulhasse ia dar certo, mas eu tentei, né, cara. E aí com as peças do cavaquinho todas montadas, eu tinha uma serra dessas de arco, essa Starret. E cola, cascorei de barbante. Então eu peguei e desenhei o formato que eu queria no cavaquinho, cortei com essa serra e passei cola e amarrei com barbante. E eu devia ter uns 13, 14 anos. Chegou uma parte agora que a gente vai precisar tirar os trastes. A serra não corta ferro, ela corta madeira. Tá vendo aquelas partes de metal ali? Aí, essas partes de metal, a gente vai ter que tirar uma por uma. Acompanha aí. Sem isso, o culeiro não acontece, né? Para tudo na vida tem o despertar. Eu acho que eu tive o despertar da profissão ainda jovem, ainda bem menino, 14, 15 anos. Minha especialidade é cavaquinho. Curso de restauração com o Erlon Alves. Curso de instrumentos acústicos, desde cavaquinho até violão sete cordas com o mestre Homero Nardi, em São Bernardo do Campo. E de guitarra flamenca, Espanha, Madri, numa escola chamada Glissando, no bairro de Chambery, em Madri. Curso de guitarra flamenca. Cara, vamos lá. Os caras utilizaram uma madeira de vista, assim, bem comum, né? A gente conhece essa textura, esses veios, essa coloração de madeira. Ainda não lixei para sentir o cheiro, mas me aparenta ser cedro ou mogno. Ele é bem... essa é uma coloração e os veios estão bem característicos do cedro e do mogno, né? Eu posso perceber também, por essa ruptura aqui, que ela tem algumas lâminas, né? Então, são lâminas coladas. Não é um instrumento de construção íntegra maciça. É um instrumento laminado. A gente consegue ver o sanduíche por aqui também, onde não tem o acabamento de friso na lateral. Então, a gente consegue ver as camadas sobrepostas uma a outra. Isso daqui foi muito utilizado, principalmente, depois que um cara chamado Antônio Torres desenvolveu uma construção de guitarras espanholas. Antônio Torres, ele era marcineiro na Espanha. Ele vivia num povoado, onde ele passou por uma série de preconceitos, por conta da vida que ele levava. Ele acabou... a esposa dele faleceu muito nova. Ele acabou se envolvendo com uma familiar e essa familiar passou a criar os filhos dele. E ele foi muito subjulgado na aldeia onde ele vivia e ele resolveu mudar de aldeia. Chegando na outra aldeia, tinha muito marcineiro que construiu móveis e o cara precisava sustentar a família dele. E ele falou, cara, o que eu vou fazer? Teve um amigo que deu a ideia pra ele. Faça uma guitarra, faça um violão. Tô falando guitarra porque só o Brasil chama violão de violão, tá, gente? E aí o amigo dele falou, faça uma guitarra. E ele falou assim, poxa, mas já tem tantos guitareiros, eu preciso fazer uma guitarra que seja diferente de tudo. Então Antônio Torres começa o estudo dele, né, de construir, de fazer um plano que ele construa uma guitarra que seja diferente de todas. E todas as guitarras possuem o corpo maciço, o fundo maciço, o tampo maciço, a escala maciça, o braço maciço, tudo maciço. O Antônio Torres desenvolveu um plano onde o que ele fazia de maciço era o braço, a escala, o tampo e o cavalete. O resto do instrumento, a lateral e o fundo, ele usava madeira laminada, que era um princípio de construção de marcineiro e não de um guitareiro. E com isso ele conseguiu baratear muito o custo. E é lógico que os chineses não são burros, eles pegaram essa técnica e falaram assim, vamos ganhar dinheiro do mundo inteiro, vamos ganhar dinheiro do mundo inteiro. E eles acabaram usando esse princípio, não só para o fundo e para a lateral, mas a maior parte do instrumento onde você tem mais custo, se a gente for pensar em metro cúbico de largura, as laterais, a frente, o tampo e o fundo, são as madeiras que você mais gasta. O maior custo de um instrumento acústico de luthier estão no tampo, no fundo e nas laterais. Na escala também, mas na escala não tem como se substituir, gente. Você usar uma madeira laminada na escala, você vai perder o harmônico do seu instrumento. A escala e o cavalete são as grandes responsáveis e todos os harmônicos dos seus instrumentos, tá? E é isso aí, cara. Acredito que esse braço seja de cedro. Não lixei também essa escala aqui, mas ela está me parecendo um rosewood bem clarinho. Se for uma construção chinesa, eu não acredito que eles vieram aqui no Brasil comprar embuia para construir os seus instrumentos. Eu acho que eles usaram rosewood indiano, que é o mais próximo da China. O cavalete também é rosewood. Que é o nosso conhecido jacarandá. Madeira adorada e amada no mundo inteiro. Jacarandá brasileiro, hein? Valorize o seu país, valorize o Brasil. Nós temos a melhor madeira do mundo. E é isso aí, cara. O que estamos fazendo aqui? Eis que temos um amigo louco. E o que um amigo louco faz? Procura outros loucos para aprovarem as suas loucuras. E a gente vai atravessar esse ukulele aqui no serrote, meu compadre. E é isso. Vocês conheceram um pouquinho do instrumento através do Thiago. O Thiago é realmente um cara muito experiente em relação à madeira. Já tem estudos muito aprofundados nisso. E nós vamos ver qual é a verdade desse cara aí, hoje. Cara, vê como eles utilizam um pouco material. Eles conseguem uma aplicação razoavelmente boa. Minha próxima meta é aprender mandarim. Preciso fazer um curso na China de construção de instrumentos musicais. E os caras economizam muito material e fica legal. A gente não consegue economizar material e deixar um instrumento legal aqui, com um acabamento legal, cara. Vamos ver se a gente... Olha, cara. Me parece uma lâmina de mogno. Ela não tem cheiro de cedro, tá? A não ser que o material estiver muito impregnado na fibra da madeira. E a gente não consiga sentir quantas mãos de verniz. Cara, pela facilidade com que eu tirei o verniz, eu acredito que uma mão só, cara. Eles passaram uma mão de verniz. E pra você conseguir uma textura homogênea assim, com uma mão só, cara, eles devem ter um material muito bom, de absorção muito boa, né? Que eles devem fazer uma preparação nessa madeira, pra ela não chugar material, pra eles conseguirem cobrir. E a pistola com que eles aplicam deve ser... Eles devem ser muito evoluídos, cara. Esses caras são... Sem brincadeira, bicho. Pra um instrumento musical fosco ou acetinado como esse, você acaba fazendo seis mãos e cada mão você aplica três ou quatro demãos. Então, pensa aí. Três vezes três, nove. Mais nove, dezoito. Mais a seladora, dezenove. Vinte demãos, assim. Vinte passadas você dá. A gente trabalha com verniz automotivo e fundo também, né? E a gente acaba precisando de um tempo de cura pra você poder trabalhar a lixa. Porque só com uma viscosidade adequada, ele vai aderir um pouco de material de novo em cima. Então, a gente acaba fazendo um instrumento, né? Você demora três a quatro dias com um tempo bom, com uma boa temperatura, né? Três a quatro dias pra você fazer um instrumento, um bom acabamento de verniz. Isso é claro. Se você tá trabalhando com um instrumento só. Se você tá com uma bateria com... Você consegue fazer uma aplicação com um revólver, né? Você consegue fazer uma bateria de dez instrumentos aí. Em três, quatro dias tem dez instrumentos prontos também. Que dá pra você fazer esse tipo de aplicação. Mas com menos de quatro dias é impossível você deixar um verniz legal. Legal. E eu tô chutando baixo, hein, bicho? Tô fazendo um... Se nada de errado acontecer, Você, crendo na sinergia do universo, Que todas as coisas sejam todas boas, A gente consegue com quatro dias aí, Deixar um... Um instrumento bem vernizado. E esse pozinho marrom aqui, Quer dizer pra gente que ele realmente é de... Rosewood. É isso aí, malandragem. Os caras respeitando os princípios de antigo, Tony Torres. Da Espanha para o mundo. E essa escala aqui... Vamos ver o que é essa escala aqui. Essa escala aqui tá com cara de mentirosa, cara. Essa escala aqui, ela tem algo... Algo falso. Conforme a gente tá lixando aqui, Ela tá perdendo a sua coloração. Então eu acredito que... Essa escala aqui... É... Não consigo distinguir que madeira que é, Porque ela foi tingida. É um processo comum também, Que eles fazem na China. Eles deixam as peças mergulhadas. Uma madeira bem porosa. Elas deixam as peças mergulhadas, Pra que ela absorva a coloração. E vem imitando o ébano, Vem imitando o jacarandá, né? A quantidade de veios aqui... É... Eu ia falar uma bobagem agora. Eu ia falar que eles usaram o frejó. Mas o frejó é uma outra madeira brasileira. É que ele tá me lembrando, assim, Os veios e essas manchas aqui. Ó... À medida que a gente vai lixando, Ela vai ficando cada vez mais clara. Revelando. Inclusive, Se a gente ultrapassar algumas... Alguns trechos aqui, Eu acredito que a gente chega, Inclusive, Na coloração De um... De um cedro, De um móvel aí. Mas não é uma madeira Com densidade É... Pra fazer escala, não. Tá? É... Você perde um pouco do harmônico, né? A intenção de você ter uma escala maciça De uma madeira densa É você preservar os seus harmônicos, Por exemplo. A gente confecciona, Aqui no Brasil, É... Tradicionalmente, As escalas com um jacarandá Ou com o próprio ébano, né? É muito escolhido o ébano Por conta da sua densidade. A gente utiliza recursos De madeiras brasileiras Como... É... Louro preto É... Madeira boliviana Chamada pau-ferro. Tem pau-ferro aqui no Brasil também, Mas, tradicionalmente, O pau-ferro é da Bolívia E é um primo, Um parente do jacarandá. Então, ele tem... Ele possui a mesma densidade, assim, Que é legal pra você fazer escala. E... Quanto mais densa a escala, Você consegue harmônicos sensacionais Com o seu instrumento, né? Então, tradicionalmente, A gente utiliza dessas madeiras Por conta dessa questão De... De... De você conseguir transmitir harmônicos. Pra vocês terem uma ideia, Os clarinetes são construídos... Eles são de... Ou de jacarandá ou de ébano. Então, é uma peça Muito grossa de ébano Que é torneada E... Por isso que ele é dividido Em tantas partes, né? E o contorno... A quantidade de... Como é que foi... Vai fazer a cavidade... Como é que vai usinar a cavidade E os encaixes também... Mas o som do clarinete Tem essa sonoridade Por conta de ser uma madeira Que transmita harmônicos, né? Com a densidade que transmita harmônicos. Então, isso é muito importante. Hoje, num princípio... Se eu fosse... Se eu fosse gui... O que os meus mestres me ensinaram, né? Erlon... O mestre Homero Nardi... E meu mestre José Antonio Cerezo... Espanha, Madre... Eles diziam que é primordial Você usar um cavalete E uma escala de madeira densa e maciça. Isso é primordial. O braço também, né? Você não vai ter um vigor nas cordas Se você não for de madeira maciça. Mas, geralmente, as madeiras do braço Que a gente utiliza Cedro ou Mógnon São madeiras um pouco mais baratas De se encontrar. Agora... Um investimento que você não pode abrir mão Na hora da construção É do cavalete e da escala. Geralmente, você compra uma peça Que já dá pra usinar a escala E o cavalete na mesma peça, né? Mas... Eu não abriria a mão Escutando os meus mestres E eu algumas vezes Já tentei desafiar os meus mestres E não deu certo, tá? Não façam isso. Rapaziada, antes de meter Esse instrumento na serra... Um profundo... Um pequeno... Um.. Um pequeno... Um..